Madeira, ex-Celibris do Atlântico, deu o mote para receber 2024 na Baía do Funchal, uma homenagem à fauna e flora do arquipélago madeirense. Foi arrepiante, de facto é uma sensação extraordinária, é maravilhosa, oito minutos, cerca de 100 mil disparos, 20 toneladas de fogo de artifício a pintar o céu como um pintor pinta uma tela. Um espetáculo de tirar o fogo e renovar votos de ano novo. As suas fotos para este ano? Primeiro tudo saúde, e depois muito sucesso nos negócios, quem nos tiver, família, tudo bom, muito amor e carinho. Tens desejos? Tenho, eu queria viajar pelo mundo. A única coisa que eu peço é que haja paz no mundo, é a única coisa. Felicidades, em primeiro lugar, saúde, muita saúde, que se não se consegue nada, muito trabalhinho, muito sucesso, muito amor e paz, é o que se pede, não é? Como é que tens a saúde? Tudo boa? O final, 40 segundos, da poteose. O final, 40 segundos, da poteose. Obrigado.